991 11 14 43, mande a sua mensagem no seu WhatsApp, qual a sua cidade, o seu bairro, que eu vou ler aqui na tela. Antes, olha só, manda um alô pra nós, motoristas da Prefeitura. Estamos ligados no Balanço Geral, Pastor Marcos, o Rodrigo, o Claudinei, José Geraldo, do Recanto dos Sonhos. Tá dado o recado, obrigado, Marcos. Alô, Recanto dos Sonhos, Marcos, Claudinei, Rodrigo e José Geraldo, do Recanto dos Sonhos. Mande a sua mensagem que eu vou ler aqui no telão, a primeira mensagem com o seu Valber. Boa tarde, meu querido amigo Saulo Bernardo, que alegria sinto em ver você apresentando o Balanço Geral em plena segunda-feira. Te admiro muito, um forte abraço pra você e toda a equipe, um abraço para o Fantone Peço. Saulo, o calor por aqui no centro, tá bravo. Feliz semana, quem escreveu, a dona Ivone Lopes, lá de São José do Divino, que eu sei. E aí, dona Ivone Lopes, um abraço pra senhora, obrigado pelo carinho da audiência. E aqui no Balanço Geral, ela também manda um abraço pra você, Fantone Peço, de Teoflotone. Pro Fantone é pra você, não, amiguinho? É pro Fantone Peço. Obrigado, dona Ivone. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Um abraço pra vocês do Balanço Geral. Que bom estar com você nesse Balanço. Um abraço à dona Tina Silva, acho que é lá da região do IP, da região do Vila Isa. Obrigado, dona Tina, pelo carinho da audiência. Um abraço pra senhora. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Balanço Geral, dona Tina Silva. Próxima mensagem. Ei, Saulo, boa tarde. Aqui em casa almoçamos sempre assistindo vocês. Manda um abraço para os meus pais, Chiquinho e Negra, em Teoflotone, no bairro Filadélfia. Abraços. Joelma assistindo o Balanço Geral, ela e o marido dela, é o marido dela, é a Joelma. Abraço para os pais dela, o seu Chiquinho e a dona Negra, de Teoflotone, no bairro Filadélfia, na maior cidade. Não é a cantora, Joelma, não, seu bobo. Para com isso. Se é a Joelma, balança o seu cabelo aí. Balança a sua careca. Ô, Joelma, obrigado. Tem um bobo aqui no estúdio comigo aqui, ó. Ele não tem cabelo. Ele não tem cabelo, mas ele usa shampoo. Obrigado, Joelma. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para você. Um abraço para os seus pais em Teoflotone, no bairro Filadélfia. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Olha quem está aí. Saulo e a todos. Que Deus abençoe todas as famílias. Nilton Sérgio, também de Teoflotone, no Vale do Mucuri. E Nilton Sérgio, lá de Teoflotone. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima mensagem. Vamos lá, vamos correr com o tempo. Oi, Saulo, tudo bem com você? Tudo bem, Saulo. Assisto o Balanço Geral todos os dias. Acho o máximo. Ainda mais quando tem a dancinha do Nico. Falou bem a dancinha do Nico. Mesmo hoje, gostaria que você mandasse os parabéns para minha mãe, Gabriele. Quero dizer que a amo muito e que a admiro muito. Sou a Duda, do Bairro Conjunto. Se Maria Eduarda, ela e a rainha dela, a dona Gabriele, assistindo o Balanço Geral. Olha que foto bonita, menina. Você quer fotógrafo? Você sabe fazer foto bonita assim? Você não sabe coisa nenhuma. Gabriele, Maria Eduarda, do Bairro Conjunto. Se obrigado pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral. Se ele é vacar, eu sou vacar também. Próxima mensagem. Oi, Saulo, boa tarde. Poderia mandar um abraço para o meu filho, Gabriel. Ele é fã do Balanço Geral. Mas é lógico, dona Mônica. Um abraço para você, Gabriel, do Balanço Geral. É fã deste programa. Obrigado, Gabriel, pelo carinho da sua audiência. Obrigado também à dona Mônica. Dona Mônica, que também assistindo o Balanço Geral. A mãe do Gabriel. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado.